Vem brincar comigo, vem! Alexandre Mária É o resumo do resumo? Tá, então bora assistir aqui, então, esse vídeo resumo aqui É do canal que eu não conheço, é... Dani Andra Bom, bora ver esse vídeo aqui, é sobre o resumo de ReZero, tá? É a primeira temporada, vou poder relembrar de algumas coisas que eu esqueci Já tem uns 3 anos mais ou menos que eu vi, né? Então, é isso Play Esse é o resumo sobre ReZero, e esse vídeo é sobre a primeira temporada A parte 2 será sobre a segunda E a terceira, bem que eu queria que fosse sobre a terceira temporada E assim por diante Mas enfim, nada de temporada nova, ainda E se tu chegou aqui de um futuro onde foi anunciado uma terceira temporada Ou tá em lançamento E tu tá aqui pra rever algo antes de assistir Saiba que com esse anúncio tem uma criança feliz agora Enfim, se tá até aqui, deixa um like e se inscreve E bora lá Subaru do nada é invocado a outro mundo Sem saber como e nem o porquê Mas como os Isikai nos ensinam As pessoas são invocadas por um motivo E esse não era o caso Quer dizer, o Subaru até acha que é Ao tentar usar poderes e tentar achar o Aifu que invocou ele Mas na verdade é que se condiz um pouco mais com a realidade Quer dizer, ele tá no mundo novo Que procurava quem roubou o brasão dela Ele se propõe a ajudá-la E sim, o Subaru faz parte dos 0,1% de protagonistas que morrem no primeiro episódio Após acordar novamente É, eu só me lembro dele e do Yusuke Uranet Que morre no primeiro episódio Eles iniciam as negociações Que o Subaru consegue vencer Subaru diz que vai devolver ao dono Então a Elza mata todos eles Tendo um certo fetiche em abrir barriga Bom, o Subaru acorda novamente no cara das maçãs E eu acho que deve deixar mais de ringas, né? Ah, deixa pra lá Então sai gritando Satellau E ela fica com raiva de ser chamada do nome da bruxa da inveja Enquanto isso, a Felty aproveita pra roubar ela Quando o Subaru tenta ir atrás Entra em um beco Que é morto E acorda no cara das maçãs Então tudo começa a se encaixar Já que tava tudo intacto com as coisas E até com ele mesmo Ele, cada vez que morre, volta uma parte no tempo Uma espécie de checkpoint Então ele sabe que todo o pessoal vai ser morto para a Elza Por causa do brasão E continua tentando achar um jeito Ele conhece o Reinhard Que ajuda ele Então ele segue para o esconderijo Ele tenta negociar novamente o seu celular Mas a Felty insiste em esperar a Elza chegar Porém, quem chega lá primeiro é a Emilia Enfim, a Elza chega logo após E tem bastante briga A Emilia realmente é muito interessante em seus poderes E a Felty foge graças ao Subaru E então ela volta com o Reinhard Que luta com a Elza Luta não, humilha E quando ela ia fugir Ela tenta atingir o Subaru Que depois desmaia A Emilia leva ele para a sua mansão Para agradecer E ele se recuperar E Reinhard leva a Felty Depois de ver ela segurando o brasão da Emilia Já que ele era das candidatas A seleção real Subaru acorda na mansão E conhece a Ren, Han, Beatrice, Roswell Enfim, todo mundo de lá Então o Roswell dá um pedido Como salvador da Emilia E o Subaru pede para trabalhar na mansão Mas ele é ruim em tudo Após 5 dias Ele consegue falar com a Emilia Convencendo ela de ir a um encontro com ele No dia seguinte Então tá tudo bem Mas ele acorda novamente No seu primeiro dia na mansão Assim percebe que durante a noite Foi morto Após acordar ele tenta repetir as mesmas coisas Para que no dia seguinte Ele descobrisse o que ou quem matou ele Mas as coisas fogem um pouco Com Mahan tentando ensiná-lo a ler Coisa que não tinha acontecido da primeira vez E sua experiência tinha melhorado um pouco Em questão ao seu trabalho E consegue novamente convencer a Emilia De um encontro no vilarejo Para conhecer as crianças Mas durante a noite do quinto dia Ele tenta se manter acordado Mas fica fraco com uma maldição E é morto por um assassino na mansão E dessa vez ao acordar Ele pede para ser um hóspede na mansão As empregadas tratam ele diferente Claro, ele era um cara bem suspeito Que só queria mordomia Mas tudo isso era para armar uma emboscada No dia do assassinato Ele vai para fora da mansão Analisar o que vai acontecer Mas o assassino vai atrás dele Se provando ser a Ren Que desconfiava dele Por causa do cheiro da bruxa Então a Ren mata o Subaru Após acordar no primeiro dia novamente Ele tenta falar a Emilia Sobre a volta no tempo Só que não dá certo Ele se esconde na biblioteca da Beatrice Para não ser assassinado Mas acontece que quem morreu Foi a Ren vítima da maldição E a Ren desconfia do Subaru Por parecer que sabia de algo E até o Oswaldo desconfia dele Mas é protegido pela Beatrice Por um trato que fizeram Subaru foge A Ren e a Beatrice vão atrás Mas ele se mata para recomeçar Aos poucos eu estou relembrando De algumas coisas aqui Cara, já tem um tempinho Já que eu assisti esse anime Então eu esqueci de praticamente tudo Eu teria que vir e ver Mas essa é a primeira parte Eu achei interessante Do conceito do anime E aos poucos que ele está mostrando aqui Eu já estou começando a relembrar Muito mais para provar não ser uma ameaça Acontece que ele já melhorou muito Em relação ao seu trabalho Graças a volta no tempo Mas está exausto E ganha o descanso da Emília Enquanto isso ainda estuda Sobre a maldição com a Beatrice Ah, ele aprendeu a usar uma magia Que é apenas uma fumacia negra Um chamaque, enfim Ele sabe que a maldição Vem de outra pessoa E pretende ir ao vilarejo Tocar em todos E cancelar a maldição Antes que seja ativada Enquanto isso Roswell vai se ausentar Após a Beatrice ajudar novamente ele Sabe que a maldição Vem do cachorrinho Subaru vai querer salvar as crianças E dessa vez A Ren vai tentar ajudá-lo Ao entrarem na floresta Cheia de Majus Eles ajudam as crianças Mas tem que enfrentar E a gente vê a transformação da Ren Mas mesmo assim Subaru é atacado Subaru foi salvo Mas ganha várias maldições Então a Beatrice Não consegue desfazer tantas assim E acontece que a Ren foi sozinha Tentar ajudá-lo Matando os Majus na floresta Porém ela que tem que ser ajudada Já que não consegue controlar Sua transformação demoníaca Após irem salvá-la O Subaru e a Rã Inclusive o Subaru acerta a Ren no chifre Fazendo ela retornar Demônios nascem com dois chifres Porém gêmeos nascem cada um Apenas com um chifre Como a Ren e a Rã Elas seriam mortas Mas a Rã é muito especial Então a Ren era sua sombra Mas um dia a Rã perdeu seu chifre E a Ren vive essa culpa Subaru vai matar o Maju Até se sai bem com a sua fumacinha Mas quase morre A Ren se preocupa Mas o Roswell salva eles Chegando lá A Ren fica feliz Pelo Subaru não ter morrido E o Subaru ajuda ela A se aceitar Vai haver uma reunião na capital Com as candidatas A seleção real A Emília pede para o Subaru não ir Já sabe como ele é Então ele dá seu jeito E ainda entra lá Com uma das pais de sucessão Da Emília A Priscila Nome bem brasileiro né Deveriam ser cinco candidatas Mas teriam apenas quatro Mas Reinhard entra com a Felt Revelando que ela também Era uma das qualificadas Já que o brasão Responde apenas A quem se qualifica a sucessão Cada uma das candidatas Com o Cavaleiro Tipo a Felt O Reinhard Emília Roswell A Priscila E a Aldebaran A melhor dupla Odebaran O Macho Alfa E os piorzinhos Anastasia e Július Que inclusive Subaru discute com Július Até com ciúme da Emília O Subaru E ele é retirado Por ela da reunião E Július e o Subaru Ainda se enfrentam Subaru é humilhado Sem dó E ainda é repreendido Pela Emília Que vai embora De volta à mansão Sem ele Subaru fica na capital Com a Ren Enquanto se recupera Não poderia voltar Mas ele fica sabendo Que algo está acontecendo No território do Roswell Subaru tenta ir até lá Mesmo com a ordem De ficar Mas a Ren Engana o Subaru Deixando ele para trás E indo sozinha Mas o Subaru Consegue ir até lá E ir encontrando O conto da bruxa No caminho Mas chegando lá Ele vê uma pilha De corpos No vilarejo Dentro da mansão Ele encontra Todos mortos E seguindo o rastro De sangue Da Emília Ele segue Para uma sala Congelada Morrendo congelado E aqui se inicia A parte boa Ele acorda No cara Das maçãs Fazendo compra Na capital Com a Ren E ele está traumatizado Nem o férias Uma parada assim Que eu ainda Eu não lembro Eu não lembro se foi falado Sei lá De repente vocês aí Do chat Inclusive estão em live aqui agora Podem me falar sobre isso Tipo Quando ele morre Ele retorna Tipo Quanto tempo? Tá ligado? Porque tipo No último episódio Que eu vi Já tem um spoiler aqui Do primeiro episódio Da terceira temporada Que eu assisti em live Já vou falar logo Ele morreu Mas ele não voltou Para esta parte Do cara da maçã Ele voltou Assim Ele voltou Mas não tanto assim Tá ligado? Então tipo É... O que? Não tem um tempo determinado? Então é aleatório Ele pode tanto Se ele morrer Então ele pode voltar Tanto para essa parte Da maçã Quanto para tipo Dez minutos antes Ou uma hora antes Ou um dia antes só Sei lá Isso Então não tem determinado Bom Sei lá E assim Eu acho que ia ser interessante Se fosse Tipo assim Ah pô Tu morreu agora Você vai voltar Sei lá Um ano Ou dentro do que seria um ano Sei lá Um exemplo Não sei Sei lá Mas como Sei lá Não sei se foi mais interessante Assim também Sei lá Périx pode curá-lo A Ren está levando ele De volta à mansão Para se ter cuidado lá Mas chegando na mansão Eles são atacados Pelo culto da bruxa Subaru é levado Até Betelgeuse Que cara insano Na moral A Ren vai atrás Chegando lá Ela é toda torcida Aos seus membros Sério Muito pesado O culto da bruxa Vai embora Deixando Subaru preso Que se solta Graças a Ren ainda viva Ele leva o corpo Da Ren com ele Chegando na mansão Onde tudo neva Ele vê os corpos novamente E sai o Puck Nessa forma brutal Decapitando Subaru Ele acorda novamente No cara das maçãs E é possuído de vontade Ele está com ódio tremendo E bem resumindo Ele pede ajuda A crush Que nega Já que nessa negociação Ele só faz pedir algo Sem oferecer nada Em troca Ele pede ajuda A Priscila E ela humilha ele Sem dó Trata que nem um lixo Ele pede ajuda A Anastasia Que engana ele Queria apenas informações Sobre a crush Ele contrata as carruagens Para transportar as pessoas Do vilarejo No caminho As carruagens vão diminuindo E eles encontram a baleia A Ren se sacrifica Pelo Subaru Para pegar a atenção Da baleia Enquanto eles fugiam O Otto Esse cara da carruagem Ele esquece quem é a Ren E não importa o quanto O Subaru falasse dela Até que a baleia volta Já que ela era uma joa Ela seguia o Subaru Então o Otto empurra ele E o Subaru consegue fugir Logo a carruagem Aparece sozinha Empurrada pelo dragão terrestre Então mesmo acabado Subaru consegue chegar Na mansão Ele fala sobre a Ren Para a Han Que diz não lembrar E ele não consegue provar Que ela era real Por isso mesmo com a dor Ele resolve contar a Emília Eu esqueci que era Na primeira temporada Eu pensei que era na segunda Caraca Sobre o seu poder Porém ao contar Ela é morta E Beatriz aparece E manda o Subaru A outro lugar Para proteger a mansão Ele se encontra Com o Betelgeuse Que queria o corpo Da Emília Para saber se ela Seria um receptáculo E o Subaru consegue Ver o poder Das mãos invisíveis Do Betelgeuse Mas o Puk aparece E mata todos Congelados Inclusive o Subaru Pois se a Emília Morresse O objetivo de vida Dele seria esse Destruir o mundo Novamente o Subaru Volta traumatizado Dessa vez ele pretende Desistir e fugir Com a Ren A Ren dá a força Que o Subaru precisa E se declara a ele De como ele Devolveu a vida De como o tempo Voltou a passar Para ela Subaru ganha A confiança necessária Porém ele ama a Emília Mas aqui foi importante Para recomeçar Do Início Do Início não Cara eu ainda acho Que ele deveria ficar Com a Ren Cara na moral Zero Ainda na capital O Subaru vai até A Crush iniciar As negociações Dessa vez se prepara E oferece parte Dos direitos de mineração Na região do Roswell E o local E hora que a baleia Ia aparecer O que contaria muito A ela como uma Candidata ao reino Além do E o Helm Que trabalhava para ela Querer se vingar Da baleia Já que sua esposa A última mestre de armas Foi morta por ela E até a Nassassia Dessa vez Pretende ajudar Eles vão lutar Contra a baleia E quando da hora Combinada O Nokia do Subaru Toca E olha que aflita Essa musiquinha Tropas Em guarda Então a baleia Branca aparece Eles lutam Contra a baleia Principalmente O Will Helm Que se destaca muito Querendo vingar Sua esposa Morta pela baleia E também o Ricardo É brabo Assim para trás O dragão terrestre Do Subaru Tem os irmãos Do esquadrão Da Anastasia E até a Crush Que também vai lutar E para ser mais completa Só faltou o Bankai Ela é muito forte A luta é ótima Eles tem bastante trabalho Até que aparecem Mais baleias Porém Eram cópias E quando descobrem Conseguem derrotá-la Com o plano Derrubando a árvore Em cima dela Então Subaru Fala sobre a segunda Parte do plano Que seria derrotar A seita da bruxa E ganha mais ajuda De um pessoal Liderado pelo Július Július e Subaru Conversam E se acertam E vão lutar Contra o Betelgeuse O bispo da preguiça E conseguem Matar ele E até que fácil Mas ele aparece Em outra pessoa Da seita da bruxa E eles desconfiam Que todo o pessoal Da seita Pode virar O bispo da preguiça Então eles vão Atrás do restante Eles separam Os aldeões Do vilarejo Para poderem lutar Sem ter vítimas Mas o pessoal Da seita Tava infiltrado E a luta Começa ali mesmo Eles tentam matar Todos da seita Até o último Que a Emília Aparece em grande estilo Matando ele Porém o poder Do Betelgeuse Vai parar em Subaru Que é morto Subaru retorna E adianta Bastante coisa Já que tinha Bastante informação Sobre o pessoal Do culto da bruxa Metade dos aldeões Vão a capital E metade ao santuário Que inclusive O Roswell Já está lá Então antecipam A morte do pessoal Do culto da bruxa E deixam O Betelgeuse Para o final Julius luta com ele Com a visão do Subaru Já que podia ver As mãos visíveis Então derrotam O Betelgeuse E após Querer aparecer Em Subaru Ele diz Que pode retornar Da morte Assim ele sai Do corpo do Subaru E aparentemente É morto Uma armadilha Na carruagem Da Emilia Com as crianças Que fugiam Do vilarejo Subaru e Otto Vão atrás Betelgeuse Reaparece atrás E Subaru Derrota ele E se encontra Com a Emilia Salva ela E explode a armadilha E finalmente Conseguem conversar E se acerta Subarão fala Que ama a Emilia E ela fica feliz Já que alguém Pode amar Uma meio elfa De cabelos prateados Assim como a aparência Da bruxa da inveja Quem não maria E chegamos ao fim Dessa temporada E obrigado por assistir Se inscreve aí E deixa um like Não sei quando vai sair A parte 2 Que é sobre a segunda temporada Se anuncia a terceira Eu me apresso Mas é isso aí Comenta aí E valeu Valeu Bom tá aí gente Pô interessante cara Gostei do canal Aqui do amigo Vamos dar uma moral Pra ele Não sei se ele Tá começando agora Ou se Eu não lembro Enfim Eu acho que tem 2 anos Esse vídeo Parece que ele tá começando já Mas enfim Vamos deixar um like Pra ele Já me inscrever no canal E mano Como eu falei Eu tinha esquecido Praticamente de tudo Mas conforme ele foi mostrando Eu fui me lembrando De alguns acontecimentos Só me lembrava Que era no primeiro episódio Que aconteceu Muita coisa que aconteceu aqui Tá ligado Eu pensava que era Na segunda temporada Mas mano É muito bom Alguém chegou Me perguntar na live Se eu tinha gostado de ReZero Eu tinha achado Numa parte Ela meio chata Meio maçante Lá pro finalzinho No caso da segunda temporada Mas aí Eu acho que foi o Caio Não sei se foi o Caio Ou se foi o Gilbeto Que falou pra mim Que meio que Eles esticaram um pouquinho mais Tá ligado Então por isso que acabou Ficando um pouquinho maçante No final Mas no geral No geral Ele não é um Um Ize Kai ruim Tá ligado Muito pelo contrário Ele é muito bom Até quando tem ação Tá ligado Quando tem pouca conversa Eu já sou um cara Que gosta mais É assim Tem que ter o diálogo Pra gente entender Mas também o tempo todo Acaba ficando chato Pra mim Tá ligado E foi o que aconteceu No final Da segunda temporada Na minha opinião Tipo os últimos episódios Sei lá Mas curti Pelo menos Deu pra relembrar aqui E bom Vamos aguardar o próximo Eu tenho um próximo vídeo Sobre a segunda temporada Pra poder relembrar Mas eu cheguei a ver Esses dias aí Na live com o pessoal Na Twitch O primeiro episódio Que saiu Foram uma hora e meia Do primeiro episódio Da terceira temporada Muito bom também Por sinal Embora teve Muita conversa Muito diálogo Só no final Pra acontecer Alguma coisa ali Que realmente O negócio tá punk Tomara que seja A melhor temporada Na minha opinião Link vai estar na descrição Espero que tenham curtido Muito obrigado a todos Só aguarde mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito a amigos e família Tchau Tchau Tchau